O trajeto de 11 quilômetros foi uma diversão para quem participou do Bora de Bike. Tinha crianças, terceira idade... Ah, as bikes customizadas deram um brilho a mais para o evento. Antes de saírem pela avenida Mangalô, os participantes pegaram os kits, deram uma calibrada nas magrelas no pit stop da Fernando Bicicletas e tomaram um café da manhã reforçado na barraca de frutas oferecidas pelo supermercado Tatico. As frutas foram selecionadas para quem pedala. Os participantes também puderam se hidratar ao longo do trajeto com o ponto de hidratação da Unimed Goiânia. Essa edição do Bora de Bike reuniu mais de 5 mil pessoas e a expectativa já é grande para o próximo.